Beleza, aqui é o Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo Bate, Mário! A gente tá aqui pra gravar mais um vídeo Opa, moeda, moeda, moeda Olha esse pulo aqui Tá bom, calma aí, deixa lá essa placa, gente Muito bem Esse daqui é um cachorrinho Muito bem Tá Tudo bem Vou tentar acabar Agora sai daqui, agora sai Mandando o chão Como a internet quase funciona Ah, não sai Não, cara, não vai não Vamos sair daqui Meu Deus, essa câmera não é quatro É um pouquinho a bichinha Mais uma moedinha Tudo bem Como é que eu vou dar uma técnica? O que é que eu fiz, hein? Tá, bora provar aqui o nosso palco pra esse cachorrinho Ai Vamos, se doeu, se doeu, se doeu Não, Mário, não era pra ver aqui não, Mário Ó, gente, vou derrotar esse carinha pra vocês Consegui, gente, ó Pulei aqui, ó Esse negócio E bora Ó, vai embora Vamos pegar a estrela Calma aí Pegar a estrela Conseguimos pegar a primeira estrela Consegui, cara Minha primeira estrela Tudo bem Bora voltar Tô, vai embora Agora começar com esse Tickle Tudo bem, boa Ah, o cachorro tudo mais Tá mal, mano Boa, boa, boa Boa, boa 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 Muito bem, gente Bora fazer esse negócio aqui Tá bom? Poo! 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 Tá, então é assim! Tomeu o dano, infelizmente! Poo! 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 aí no chão, vem se você, tchau, dropa a estrela, conseguiu, nada mal aí, ó, vem se é meu, então é isso, espero que tenham gostado, esse foi mais um vídeo, é isso, eu falei tchau,